Bom galera, no jogo de hoje eu vou mostrar pra vocês um jogo que é bastante engraçado, bastante hilário e muito diferente pelo que vocês viram no título do vídeo. Bom galera, vamos lá pra mais uma das nossas piadinhas aí, dessa vez mais uma de loira, tá? Eu quero saber de vocês o que você faz quando uma loira joga uma granada em você. Não sabem? Você tira o pino e joga de volta. O que? São meio que misturados, tem pokémons, tem referências de outros desenhos, outros animes, de outras zoeiras que existem na internet, tá galera? E eles colocaram essas zoeiras aí dentro desse jogo. Esse é o segundo, tá? Dessa série, tá? Tem o 1 também. Qualquer coisinha eu vou deixar aí o 1 pra vocês jogarem também, se vocês quiserem, né? Mas talvez não, talvez eu deixe só o 2 mesmo, tá? O 2 tá completinho e tá tranquilo, tranquilo de se jogar. Um jogo completo, você joga todos os ginásios, liga, tudinho certinho, tá galera? E cara, vocês vão ver como que é engraçado jogar esse jogo, beleza? Então galera, se você quer ver mais jogos de pokémon, mais zoeiras, mais jogos aí de hackons, né? Vamos se dizer assim. É só você fazer só porque? Se inscrever no canal, ativar o sininho e também deixar aquele like pra ajudar a gente aí a fortalecer. Se você quiser baixar esse jogo e ver minha opinião, o que eu achei desse jogo realmente, tá? É só você dar uma ida aí na descrição do vídeo, na área de downloads, que o link vai tá aí na descrição, ok galera? Outra coisa também que eu quero pedir, você compartilhe esse jogo zoeiro aí com seus amigos, que eu acho que eles vão gostar, tá galera? E aproveita e comenta aí o que você achou desse jogo. Eu tô doido querendo saber a opinião de vocês sobre essa merda. Bom galera, então estamos aqui no jogo, tá? Vamos dar um start aqui, no pokémon marrom merda. Finalmente. Finalmente completo. Olha, é o bichinho tipo do Troy McClellan. É tipo o bichinho do Simpson lá, né? Esse jogo deve ser muito... Que isso, cara? Eu jogo duas coisas que eu nem... Muito doido. Não, eu vou ter que colocar meu rosto pra cá, né? Olha, eu vou ser um coroinha, velho. Eu vou ser um velhinho, ó. Aquele bichinho do ginásio, né? Esse aqui vai ser o meu rival, o Ash, vai ser o bichinho com o Ash, vai ser meu rival. Eu sou um velhinho e vou começar a minha jornada. Pegar aqui. Descendo. Que doideira. É um sprite diferente, né, velho. Ó, o Ash tá aqui, mas... Cadê o professor? Ah, eu tenho que ir como se estivesse indo lá pra fora, né, velho. É home base de firehead, eu acho. É isso mesmo. Home base de firehead de boa. Vamos deixar acelerado aqui, cara. Agora eu acho que eu posso pegar a pokebola ali. Será que que vai vir nessa pokebola? Quanta coisa ele, bicho, falou. Ó! Estronzo. Olha isso. Que isso, velho. Na moral, bicho. Não quero botar nome nessa merda, não. Literalmente. Caraca, velho. Ela vai lutar comigo. Nossa, que Pikachu mais doido é esse? Um Pikachu cachaceiro. É o Pikachu... 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 Olha só, velho, esse Pikachu, velho. Ah, meu Deus do céu. Agora eu vou conseguir derrotar ele. Por que ele deu um ataque bem forte aquela hora e agora deu um banho fraco? Vai entender. Fiquei paralisado ainda. Vazou fora. Eu queria curar, né? Mas eu vou ter que ir lá na minha mãe pra curar que eu tô paralisado, né? Pronto. Passando uma moto aí, mas não dá nada, não. Pronto. Vamos lá agora. Agora eu acho que a gente consegue passar aqui. Tá bom, tá bom. Vamos lá completar essa missão do professor logo. Olha isso. Peugeot. Ah, eu acho que é tipo... É o símbolo da Peugeot, né, galera? Lá do carro, né? Mano, que zoeira, velho. Esse jogo é mó zoeira. Olha, vem aqui. Geodler. Geodler. É, mistura Geoduch com o Odd. É um Odd. Um Weedle com a cabeça do Geoduch. Na verdade. Eu tenho transformação, eu consigo... Eu vou morrer, velho. Vamos lá. Morri já também. Me cura. Vamos lá de novo, então. Nasrath. Olha lá. Nasrath. Vamos fugir desse Nasrath. Ai, caramba. Ah, cara. Esse aqui é, eu acho que é de um... De um desenho, né? Que tem, né? Eu acho que tem várias referências, hein, cara, no jogo. Caraca, é difícil, mano. O que que eu faço? Ah, eu uso transformação. Agora que eu reparei. Eu morri de novo, velho. Como assim? Olha como vai dar. Eu vou só ficar procurando. Um bichinho aqui, peraí. Ah, tá, 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 tá. Caraca, velho. Olha isso. O ratatá segurando uma metralhadora, mano. Que viagem. De novo. Vamos fugir dele. Parece perigoso. Outro. Só tá vinilha agora. Só tá vinilha agora. Aí, pronto. A história aqui provavelmente é a mesma. O velhinho andando é só na velocidade, ó. Olha, Peugeot de novo. Pegamos, achamos o Peugeot. Outro Peugeot. Agora tá aparecendo Peugeot direto. Vamos levar lá pro professor. A encomendinha dele aí, professor. Sua encomenda. O Fzinho de novo. Devolver. Vem dar aqui. Cara, essa parte aqui é bem normal. Essa... Bem comum, né. Porque normalmente é isso que acontece mesmo. Acho que vamos pegar o mapa da Deise aqui agora. Obrigado. Partiu. Vamos lá. Vamos ver se a gente pega o nosso primeiro pokémon. Nem sei se eu tenho pokébola. Vamos pegar aqui. O primeiro que apareceu aí. Pegamos um Giodo, velho. Eu acho que eu vou precisar transformar nele, cara. Ele só tem um golpezinho só. Eu vou morrer de novo. Pra esse bichinho de novo. A não ser que eu pegar ele. Ele tem um pokébola aqui. Não peguei. Tô morto. Não, eu tenho que pegar um pokémon antes de encerrar o vídeo, né, cara. Não é possível. Vamos pegar um Peugeot, então. Peguei. Vamos lá pra cima. Olha, pegamos um Lá e Simia. Como é que é? Lá e Simia. Eu acho que é isso. Uma coisa desse tipo aí. Gostei desse aqui. Vamos pegar ele. Ó, tá fugindo, velho. O bicho é brabo. Mano, põe brabo nisso. Que acabou minha pokébola. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um videozinho de zoeira aí pra vocês. E é isso, velho. Valeu. Fica assim. Eu vou nessa. Se você gostou do vídeo aí, deixa aqui a joinha. Se inscreve no canal. E ativa as notificações aí. E tudo mais, tudo mais. Beleza? Valeu. Até mais. Fui. Tchau, 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 tchau.